O Salve Amor 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 Bolida do Vitor Bombola, 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 bombola É beija José Macarelo de Mendoza Arábia, beleza José Boberera, força e fé Em sedução A escrava que lomenta é A situação Ana já sem condição, José É beija José Macarelo de Mendoza Arábia, beleza José Boberera, força e fé Em sedução A escrava que lomenta é Enchê-lo bom, enchê-lo bom Esse tempero O nome da viagem Eu quero Vem nascer em suas águas Pra quê? Pra quê? Para a bola, a bola, a bola E hospedar o grande hotel O seu corpo, o dedo lá Com a sua genial A beija-flor Esse carnaval no chá É um recado de milagre Arábia 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 Opa, opa Paraíso espitaleiro Continua, você avisa o seu primeiro Arábia 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 Opa, opa Paraíso espitaleiro Continua, você avisa o seu primeiro Faz barulho pro nosso segundo Casal de mensal e porta-bandeira Aí, gente David Sabiá e Fernanda Love Um, dois, três A missão cruzou o mar Trazida pelo invasor A chá e a gris e o espanha Brilhado e semeado Amazônia Amazônia Terra Correia Onde as minhas Maracias Que ideia Arrebenta o corpo Pedido a alma Ande-se ao corpo O arborado O arborado O coração da mata As que virão Filhas Mgaturas Riquezas Filhas E o reino de Tupã É que a bandeira É a lua É a lua Minha taboa Vai cruzar o meu mar E aí Verde e paraíso É onde a árabe Seduz com o seu cantar É a lua É a lua Minha taboa Vai cruzar o meu mar Que ideia Verde e paraíso É onde a árabe Seduz com o seu cantar Mas força 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 Que escreve Magia Grupo da energia Do meu Guaraná A lágrima Que o meu A terra guardou Levente no olhar O Anaué Anaué Cultura Mineira Anaué Manas Vagirão Viva Aparência Oficial Olha a água A água Viva Aparência A alma A alma A garacete Na população A homenagem Hoje é Hoje é A cor do povo Da floresta Um canto de fé Se Deus me deu Vou apresentar Seus filhos Vão Senhor Viva Amazônia É Brasil É mundo Criador A voz Encontre Um beijo A flor Se Deus me deu Vou apresentar Meus filhos Vão Se orgulhar A água A zona É Brasil É mundo Criador A voz Encontre Um beijo A flor Amazônia A futece A força A beijo E a vibrant A azim